Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está estudando para PCDF e está encontrando dificuldades com matemática, vem comigo, que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para PCDF. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida e poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, pessoal, Sapecaiaia está aí. Já está aí na telinha. Simbora! Sem quiri-quiri corococó. Vamos lá? Olha aí na telinha. PCDF. Como estudar matemática, parte 7. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Com certeza, o Júnior já está colocando aí o material da aula. Então, baixe o material da aula. É importante que você tente resolver também. E vai acompanhando a aula. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, vai chegar um aviso para você. Tudo lindo? Legal? Então, é isso aí. Caneta e papel na mão. Simbora! Primeira questão na tela. Está aqui. Vamos lá. É SESP. Vamos lá. Ao entrar no órgão de trânsito da cidade para serem atendidos, os clientes recebem senhas numeradas crescentemente de um em um. Em determinado momento, o produto das senhas dos dois últimos clientes que entraram no órgão era 552. Nesse caso, a soma dos dígitos da senha do próximo cliente é igual a 7. Vamos verificar. Primeira coisa. A gente tem que entender esse contexto. Como a senha é distribuída de um em um, os dois últimos clientes, a numeração deles, obrigatoriamente é consecutiva. Se o penúltimo cliente, por exemplo, é o 52, o último cliente tem que ser o 53. Esse entendimento é fundamental para a gente matar a questão. Se o penúltimo cliente for o 60, o último tem que ser o 61. E assim sucessivamente. A numeração tem que ser consecutiva, porque a numeração é entregue de um em um. Olha lá no início do probleminha. Eles recebem senhas numeradas crescentes de um em um. Ficou claro esse entendimento? Se o penúltimo é o 90, o último tem que ser o 91. Só que ele já deu aqui uma dica para a gente. Ele fala que o produto das senhas dos dois últimos clientes que entraram no órgão foi igual a 552. Aí, o que o aluno pensa? Pô, beleza. Pô, 552? Pô, vou no braço aqui. Tem N combinações, né? Para dar 552. 1 vezes 552. Vai dar quanto? 552. Mas atende o problema? Não. Por quê? Os dois números, obrigatoriamente, são consecutivos. E 1 em 552 não são consecutivos. 2, ó, próxima combinação. Poderia ser 2 vezes 276. 2 vezes 276 vai dar 552. Só que atende o problema? Não. Por quê? Tem que ser números consecutivos. Então, você poderia ficar aqui no hang-hang, né? E o tempo passando, o mundo ficando feio, porque não tem só a matemática. E você vai ficando ali desesperado. Então, não te aconselho a fazer isso. Não ir por esse caminho. Qual é o bizu? É você fatorar o número. Porque quando você fatorar o número, já vai estar lá bonitinho o produto para você. Vamos lá. Vou fatorar aqui o 552. Olha como vai ficar mais fácil. Já vai aparecer o valor para mim, ó. Vamos lá. Vou fatorar aqui esse cara, ó. Por 2 vai dar 276. Por 2 vai dar 138. Por 2 vai dar 69. Não dá por 2, mas dá por 3. 69 por 3 vai dar 23. E como 23, ele é primo, né? 23 só dá por 23. E vai dar 1. Então, está aqui o número fatorado. Então, vamos lá. Quem é o 500... Vou colocar aqui, ó. Quem é o 552? É igual a 2³ vezes 3 vezes 23. Legal? Então, 552 é igual... Zero trauma. Bem tranquilo. O muro está baixo. Pode chegar. O muro está baixo. Pega a visão. Isso aqui é sebrástico, cara. Isso aqui é para valer. Isso aqui é de verdade. Então, vamos lá. Se liga. É isso aqui que vai estar na tua prova. Então, vamos lá. 2³. Por quê? O 2, ele aparece 3 vezes. Zero trauma. Então, vezes 3 vezes 23. Legal. Só que, vem cá. Olha que lindo. Por isso que a matemática é linda. 2³ vezes 3 vai dar 24. Então, eu posso dizer para você que 552 é 24 vezes 23. Opa! Chegou aonde eu queria. Produto de dois números consecutivos. Porque senha de 1 em 1 tem que ser números consecutivos. Então, eu já descobri o valor da senha do penúltimo e do último cara que está na fila. Que foi atendido. Melhor dizendo. Fila não. Que foi atendido. Então, o penúltimo é o 23. E o último é o 24. Então, o próximo cara que chegar, com certeza ele vai pegar qual senha? Coloca aí no bate-papo para mim. Faz o gol. Te deixei aí de cara para o gol. Agora faz o gol. O penúltimo é o 23 e o último é o 24. Então, quem é o próximo cliente? Qual é o número dele? Coloca aí. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos olhar aqui a palavra. Para você finalizar. Pô, Marquão, com certeza é o 25. Com certeza é o 25. Só que ele quer a soma, né? Dois dígitos da senha do próximo cliente. Então, como é 25, isso aqui é a senha do próximo cliente. Então, dois mais cinco vai dar sete. Aí, a gente vai verificar lá o que o SESP está falando. O SESP é aquele cara em atitude suspeita. Nem sempre o que ele está falando está correto. Então, a gente tem que verificar essa parada. Esse é o SEBRASP. Nesse caso, a soma dos dígitos da senha do próximo cliente é igual a sete? Sim, a informação está correta. Se a informação está correta, tudo lindo. O item na provinha está certo. Legal? Questãozinha interessante, né? Vamos lá. Próxima questão. Uma questãozinha de função quadrática. De função do segundo grau. Vamos lá. Considere que a função quadrática, tal, 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 em que T é o tempo, em segundos, descreve a trajetória de um projétil que é lançado verticalmente no instante T igual a zero. O valor de F de T representa a distância em metros do projétil ao solo, no instante T. Em dois instantes diferentes, o projétil estará a 32 metros do solo. Desta forma, será igual a 2 e 8 segundos, os dois instantes diferentes em que o projétil estará a 32 metros do solo. Vamos lá, pessoal. Função rima com substituição. Coloca até isso no bate-papo, por favor. Não fica com medo de função, não. A ideia é sempre a mesma. Independente do tipo da função. A ideia é sempre essa. Um concurso puro. Função rima com substituição. Então, para descobrir o tempo, eu vou pegar o 32 e vou substituir na fórmula. E vou substituir na função. Só que o 32, ele está representado pelo F de T. Olha lá no texto. Olha o que o probleminha falou. O valor F de T representa a distância em metros do projétil ao solo, no instante T. Então, ele quer saber os dois instantes em que esse projétil estará a 32 metros do solo. Então, aonde tem o F de T, eu coloco quanto? 32. Aí eu consigo descobrir o tempo. Por que, tio Marcos? Porque função rima com substituição. Se eu tenho a distância, consequentemente eu tenho o tempo. A ideia é essa. Então, vamos lá. Substituindo. Vai ficar 32 igual a 20T menos 2T ao quadrado. Simbora, né? Vou jogar todo mundo para o outro lado. Já vai cair na equação do segundo grau. Vai ficar 2T ao quadrado menos 20T mais 32 igual a zero. Para aplicar o macete, o T ao quadrado, que está no lugar do X ao quadrado, o coeficiente, que é o A, ele tem que ser igual a 1. Então, vou colocar aqui a forma padronizada de uma função quadrática. AX2, BX, para aplicar o macete, o A, ele tem que ser igual a 1. Então, eu vou simplificar essa equação. Eu vou pegar toda a equação e vou dividir por quanto? Por 2. Ficaríamos aqui com T ao quadrado menos 10T mais 16 igual a zero. Vamos lá. Agora sim eu posso aplicar o macete. O A vale 1. Tranquilão. Agora eu posso aplicar o macete. Vamos lá. Colocando aqui os coeficientes da equação. O A vale 1. O B. O B vale menos 10. E o C, que é o termo independente, vale 16. Lindo. Agora sim, mete ficha. Simbora. Soma e produto. Vamos lá. Pelo método MPP. Ah, marca o menos B sobre A, C sobre A para tudo. Não precisa nada disso. Acompanha aqui o método. Legal? Apenas siga o método. A luz chegou na sua vida. Soma e produto. Para você poder aplicar o macete, o A tem que ser igual a 1. Primeira coisa. Beleza, a gente já ajustou isso. O A é igual a 1. Beleza. Agora eu vou aplicar ali o macetezinho. Qual é a jogada? A soma. A soma. Vamos lá. Soma das raízes. A soma das raízes é sempre o oposto do B. Então, se o B é menos 10, a soma é 10. E o produto das raízes é sempre igual ao C. Ou seja, o produto das raízes é igual a 16. Então, vamos lá. Dois números somados de 10 e multiplicados de 16. Soma 10, produto 16. Seria o 2 e o 8. Simples assim. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? O tempo para esse projétil estar a 32 metros do solo, que ele atingiu essa altura de 32 metros do solo, foram dois. O primeiro deles foi no T igual a 2 segundos. E o segundo instante foi o T igual a 8 segundos. Então, teve dois instantes que esse projétil esteve a 32 metros do solo. Agora, eu vou analisar o item. Desta forma, será igual a 2 e 8, os dois instantes diferentes em que o projétil estará a 32 metros do solo? Sim. Essa informação está correta. Se a informação está correta, tranquilaço. O item na nossa prova estaria certo. Legal? Mais uma para a conta. E simbora. 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 Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Mais uma questãozinha para a gente. Para realizar uma experiência, foram colocadas sobre uma bancada oito substâncias diferentes. Sabe-se que três dessas substâncias não podem ser misturadas duas a duas por formarem um composto que exala gás tóxico. Nessas condições, a quantidade de misturas distintas com iguais quantidades de duas dessas oito substâncias que se pode realizar é superior a 30. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Isso é um probleminha de análise combinatória. O número de maneiras, a quantidade de formas distintas. Então, é sempre nesse contexto. Formação de agrupamentos. Formação de grupos de agrupamentos. Beleza. É um probleminha de análise combinatória. Agora, eu preciso identificar se é uma combinação ou se é um arranjo. O arranjo, a ordem importa. E na combinação, a ordem não importa. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um exemplo. Eu quero formar uma mistura com duas dessas substâncias. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma substância A e B qualquer. Beleza? Para dar como exemplo. Então, formei aqui a mistura A e B. Formei aqui uma mistura, perdão, com as substâncias A e B. Então, formei aqui uma mistura com as substâncias A e B. Vê se não é a mesma mistura formada pelas substâncias B e A. Vê se não é a mesma coisa. Se eu falar para você que eu formei uma mistura com as substâncias A e B, não é a mesma coisa que eu dizer que eu formei uma mistura com as substâncias B e A? Sim ou não? Formei uma mistura com as substâncias A e B. Não é a mesma coisa que eu dizer que eu formei uma mistura com as substâncias B e A? Sim. É a mesma mistura. Então, se a ordem não importa, trocando os elementos de posição, a ordem não importa, esse é um probleminha de quê, pessoal? De combinação. Então, o mais difícil a gente fez. Identificar que o problema é de combinação. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai formar essa combinação? Ele está falando, na questão, que três dessas substâncias não podem ser misturadas duas a duas. Porque esse composto exala um gás tóxico. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o total de combinações. Temos oito substâncias. Então, a gente vai combinar essas oito substâncias duas a duas. Então, seria combinação de oito, duas a duas. Esse é o total de combinações. Desse total, eu tenho que tirar as combinações dessas substâncias que não podem ser misturadas. Ou seja, desse total, dessa combinação, eu tenho que diminuir as combinações de três, dois a dois. Por que eu tenho que diminuir as combinações três, dois a dois? Porque essa combinação de três, dois a dois, são referentes às três substâncias que eu não posso misturar. Então, a ideia é essa. Pegar o total de combinações e tirar as combinações que eu não posso misturar. As combinações formadas pelas substâncias que eu não posso misturar. Quantas substâncias eu não posso misturar? Três. Então, eu vou tirar dali as combinações três, dois a dois. Beleza? Agora, é só fazer a continha. Vou até aqui para o quanto. O cantinho. Combinação de oito, dois a dois. Método MPP, né? Oito abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números, o oito e o sete. Abriu dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Aí, eu vou passar aqui o facão, ó. Pou, pou. Oito por dois vai dar quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Combinação de três para dois. Três abre dois. Abriu três e dois. Abriu dois, divide por dois. Dois o quê? Fatorial. Aí, eu vou passar o facão aqui no dois, ó. Pou, pou. O resultado vai dar três. Agora, ficou fácil. Vai ser vinte e oito menos três. Quanto é que dá vinte e oito menos três? Vai dar vinte e cinco. Aí, pessoal, eu tenho que olhar lá o item. Não é isso? Eu posso formar aí vinte e cinco misturas. Eu consigo formar aí vinte e cinco misturas. Então, vamos lá. A quantidade de misturas distintas com iguais quantidades de duas dessas oito substâncias que você pode realizar é superior. Você pode realizar é superior. É superior. Olha a caneta aí, ó. É superior a trinta? Não. Não é superior a trinta. Então, essa informação não está correta. Se a informação não está correta, o item... Opa! Isso é o inimigo agindo aqui na minha mão. Se a informação não está correta, o item está o quê, pessoal? Errado! Legal! Beleza! Então, pessoal, é isso aí. Não acabou a nossa aulinha, mas chegou aquele momento da gente relaxar um pouquinho, né? E dar uma olhada num depoimento. Por quê, pessoal? Esses relatos é o que faz a gente estar aqui todo dia e mostra que estamos no caminho certo. Esse é o nosso combustível. Então, olha que depoimento bacana do Guilherme. Rapidex. Vamos lá. Eu tenho, preciso, compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Muito obrigado pelas aulas de vocês. Eu não tinha dinheiro nem para a inscrição do concurso. Que dirá para comprar o material de estudo. Aproveitei ao máximo o material gratuito disponibilizado por vocês. Consegui fazer a inscrição e, ao final, acabei gabaritando matemática. Três meses após a homologação do concurso, fui nomeado. E hoje, sou funcionário público. Olha isso. Agora, olha a mudança. Agora, posso investir em aulas para passar em concurso ainda melhores. Muito obrigado por ajudarem a mudar o rumo da minha vida. Guilherme Souza. Então, pessoal, esse depoimento é muito importante. Porque ele mostra, de fato, que o método MPP, tudo isso que a gente faz, realmente muda a história da vida das pessoas. Eu até me emociono, porque, cara, a gente não tem noção de como o nosso conteúdo, o método MPP, tem ajudado, cara, milhares e milhares de pessoas. Brasil afora. Cara, a gente não tem noção. Quando começa a chegar lá um monte de depoimentos, aí que a gente vai, né? Caramba, realmente, cara, olha onde nós chegamos. Não falo nem financeiramente, porque aqui nós colocamos sempre as pessoas em primeiro lugar. Claro, precisamos de dinheiro. A gente precisa pagar aqui os nossos funcionários. A gente precisa movimentar. Mas o dinheiro é uma consequência. Se você faz o seu trabalho com honestidade, com verdade, né? E principalmente com amor e carinho, cara, uma hora o dinheiro vai chegar. Não adianta. Deus deu um dom para cada um. É isso aí. A nossa praia é essa. Ponto. E aí, tudo vai acontecendo. Mas isso aqui, cara, é o que nos move. Esse é o nosso combustível. Cara, Guilherme, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Depois, cara, dá uma olhada com carinho nesse depoimento que realmente ele é muito bonito. Ele é muito rico. Né? As palavras, porra, sensacional. Vamos lá. Simbora. Pera aí, pessoal. Um probleminha de conjuntos. Vamos lá. Uma escola do Distrito Federal disponibiliza a 80 de seus alunos cursos extras de inglês, francês e espanhol em horários distintos. Sabe-se que, ao todo, 73 alunos frequentam esses cursos. aí está aqui as informações. Considerando, julgo o item referente a esses 80 alunos. Mais de 15 alunos cursam somente espanhol? Vamos analisar isso daí. Então, é um conjunto, é um probleminha de conjunto com três, né? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui os diagramas. Vamos lá. Aqui tem o terceiro. Aí está lá. Inglês, francês e espanhol. Não é isso? Vamos lá. Ele disponibiliza de 80, mas desses 80, 73 frequentam as aulas do curso. E aí? As sete pessoas morreram? Não. O aluno, nesses probleminhas de conjuntos, o aluno mata as pessoas, né? De 80, se 73 frequentam, sete não frequentam. Então, sete não se interessaram. Então, sete vai ficar aqui do lado de fora. Legal. Agora, a gente começa o pagode. Simbora, ó. Dois alunos cursam as três disciplinas. Então, vai ficar aqui no meio. É a interseção. A gente começa sempre pela interseção. Cinco alunos cursam francês e espanhol. Bom, francês e espanhol. Seria toda essa região aqui, ó. Só que já tem duas pessoas ali dentro, né? Então, aquela parte que está ali em branco, vai ser cinco, vai ser igual a cinco menos dois. Quanto é que dá cinco menos dois? Três. Zero trauma? Cinco cursam inglês e espanhol. Ó, inglês e espanhol. Ó, cinco cursam inglês e espanhol. Já tem dois ali dentro. já tem duas pessoas ali dentro. É tudo visual, é tudo no desenho. Então, esse espacinho branco vai ser igual a cinco menos dois. Cinco menos dois vai dar três. Sete alunos cursam inglês e francês. Sete alunos cursam inglês e francês. então, aqui, ó, já tem dois, né? Pintei ali a região, inglês e francês, ó, é aquilo tudo ali, só que já tem duas pessoas ali dentro. Se já tem duas pessoas ali dentro, essa parte em branco vai ser igual a sete menos dois. Sete menos dois vai dar quanto? Cinco. Legal. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Simbora, né? Olha aí a outra informação. vinte e cinco cursam francês. Então, deixa até eu apagar aqui para não confundir a nossa cabeça. Já matamos ali a parte do meio. Agora, vamos fechar o diagrama. Vamos lá. Vinte e cinco cursam francês. Ó, francês é isso tudo aqui, ó. Só que já tem gente ali dentro. Então, a parte que está em branco vai ser igual a vinte e cinco menos quanto? Vamos lá. Cinco mais dois, sete. Sete mais três, dez, não é isso? Então, vai ser igual a vinte e cinco menos dez. Quanto é que dá vinte e cinco menos dez? Vai dar quinze. Vai dar quinze. Legal. Agora, vamos lá. Trinta e cinco em inglês. Aí, é o mesmo raciocínio. Ó, é isso tudo aqui, ó. Trinta e cinco é isso tudo. Então, essa parte em branco vai ser igual vai ser igual a trinta e cinco menos dez. Trinta e cinco menos dez vai dar vinte e cinco. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Agora, eu posso encontrar ali aquela parte que está faltando, que é a galera que estuda somente espanhol. Por quê? Eu sei que setenta e três frequentam algum desses cursos. Então, se eu somar ali dentro, tem que dar setenta e três. Então, vamos lá. Já sabemos que essa parte aqui, ó, deixa eu até apagar esse, senão vai confundir. Já sabemos que a galera que estuda inglês é igual a quanto? Trinta e cinco. Então, precisa ficar somando um a um. Então, ali eu já tenho trinta e cinco. Aí eu vou complementando. Trinta e cinco mais quinze. Quanto é que dá trinta e cinco mais quinze? Trinta e cinco mais quinze vai dar cinquenta, não é isso? Cinquenta mais três vai dar cinquenta e três. Então, cinquenta e três para chegar a setenta e três está faltando vinte. Não é isso? setenta e três menos cinquenta e três vai dar quatro? Vinte. Então, esse pedacinho aqui só pode ser quanto? Vinte. Então, quantas pessoas estudam somente espanhol? Vinte. Aí vamos analisar lá o item. Mais de quinze alunos cursam somente espanhol? Sim. essa informação está correta. Se a informação está correta, o item está certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Quase que não sai, né? Acabou. molhar aqui a palavra. Acabou. Acabou. É isso aí. Mas não vai embora. Vamos trocar uma ideia rapidinho. Pessoal, está aqui o nosso curso da PCDF. Se a matemática já te reprovou várias vezes no concurso da PCDF, está aqui a solução. É o nosso módulo específico. Tem todo o conteúdo programático aí focado no Sebráspio. E com certeza esse curso vai te levar para um outro nível, né? Rumo ao topo. Com certeza esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Então, se você está interessado, se você quer conhecer realmente o nosso método, cara, entre em contato aí com o Júnior. Ele já está aí no bate-papo. Ele vai deixar o WhatsApp e o link do curso para você. Por quê? No link do curso tem uma aula demonstrativa. Tem uma aulinha demonstrativa que vai deixá-los aí de cara para o gol. Só com essa aulinha você já vai ficar de cara para o gol. Então, convite. Vai lá, assista essa aula demonstrativa e depois você entra em contato com o Júnior que ele vai te dar o passo a passo de como você comprar o nosso curso. Beleza? E vamos lá. Falei do curso, agora vamos falar da triade, né? Da triade MPP. O que é a triade MPP, pessoal? É a nossa assinatura anual. Beleza? Compilamos nesse curso o que tem de melhor na matemática para passar. O aluno nesse curso terá acesso ao módulo completo de matemática, ao módulo completo de raciocínio lógico e ao módulo completo de financeira. e mais oito bônus exclusivos. Legal? E esse curso a gente não abre o ano todo. É a segunda turma que estamos abrindo, há pedidos, mas não abrimos o ano, várias turmas no ano todo. Então, isso é uma grande oportunidade de você fazer um investimento único e poder estudar para vários concursos. Beleza? Você pode estudar para vários concursos. Ah, Marcão, quero fazer a PCDF. Temos um curso lá exclusivo de SESP para você estudar para a PCDF. Ah, Marcão, quero estudar para a PM São Paulo. Temos um curso de matemática que vai te dar toda a base para a PM São Paulo. Então, para onde você for, cara, a tria de estar lá. Quero fazer Banco do Brasil. Cara, está lá. Está lá um curso de financeira para você. Então, não perca essa oportunidade. Eu vou procurar aqui o preço que eu anotei, mas é tudo, cara, aqui é sem cortes. Eu não sei onde eu coloquei o preço. Ah, encontrei. Deixa o negócio. Ah, quanto custa? Quanto é? É 5 mil, é 10 mil? Calma. É nada disso. Então, vamos lá. se fôssemos somar, está aqui anotadinho. Se fôssemos somar tudo o que nós oferecemos na atriz, está lá o cálculo para você. Tem a página. O Júnior vai colocar aí o link da página. Está tudo lá, bonitinho, para você conferir, para ver que eu não estou mentindo. Se nós fôssemos somar tudo o que nós oferecemos, cara, o seu curso sairia, está aqui o valor. Sairia por 3.403 reais. Mas, como essa não é a nossa finalidade, de 3.403, você hoje está levando a nossa tríade por 12 de 58,29 ou 500 97 reais à vista. Então, pessoal, é um mega desconto que você está levando para um curso que você vai poder estudar para vários concursos. Para onde você olhar, a tríade está ali juntinho com você. Então, quer ter mais informações, cara, entre em contato com o Júnior, porque esse curso, cara, realmente vai resolver todo o seu problema. Ah, Marcão, eu não quero fazer só a PCDF, eu pretendo fazer outros concursos. Então, está aí, uma grande oportunidade para você. Vai fazer um investimento mínimo, né, e vai poder estudar aí para vários concursos. Recadinho dado, vamos lá para a nossa mensagem. Cara, é isso aqui. pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Legal? Estamos te dando uma grande oportunidade de estudar com a gente através da tríade e agora é com você. Beleza? Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal! Tchau. Tchau. Tchau.